Olá, para você ligado na programação da TBO. Você já ouviu falar a história de pescador? Eu imagino que muitas vezes, né? Pois é, mas essa aqui é bem verdade, viu? Um pescador conseguiu fisgar um peixe de mais de 100 quilos? Dá para acreditar? O peixe foi capturado em Canguaretama, no litoral sul do Rio Grande do Norte. O peixe pescado é da espécie Camarupim, também conhecido como Pirapema. Gilvão Paulo do Nascimento, de 41 anos, disse que teve que fazer muita força para tirar o peixe da água. O pescador contou que começou a pescaria por volta das 3 da tarde de domingo, quando o peixe de quase 100 quilos teria atacado a isca e ficado preso na linha de nylon. Duas horas depois, com a ajuda de outro pescador, ele conseguiu tirar o peixe do mar. O peixe de 2 metros e 25 centímetros de comprimento foi vendido rapidamente por R$ 500. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na programação da TBO. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo!